Parece que os últimos meses não têm sido favoráveis para os fundos imobiliários. Mas será que essa pode ser uma janela de oportunidade? Vem entendendo a nossa pílula do Manhã Inteligente sobre renda variável. Mas antes de começar, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, dar o seu like nesse vídeo, ativar o sininho e seguir a IEF nas redes sociais. O IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3, registrou em dezembro a sua pior semana de 2022. Criado para indicar o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários, o IFIX tem passado por quedas seguidas em um cenário desafiador para a modalidade. Mas afinal, por que isso está acontecendo? Para falar sobre esse cenário, temos uma nova convidada, Larissa Napo, analista de fundos imobiliários do Itaú BBA. Larissa, bem-vinda ao Manhã Inteligente. Explica para a gente o que está acontecendo com os fundos imobiliários. Claro, lá, Isabela. Bom dia a todos. Claro, vamos lá. Bom, acho que antes de a gente comentar nessa última semana, vale a gente fazer uma pequena retrospectiva do comportamento do IFIX neste ano de 2022 até agora. O ano foi marcado, primeiro, pelos impactos do aumento da taxa FELIX em estado no final de 2021. A gente viu aí, ao longo desse ano, alguns investidores migrando seus investimentos para a renda fixa. Além desse ponto, tivemos, neste semestre, um movimento de declação, nos meses de julho, agosto e setembro. Movimento que impactou, significativamente, os rendimentos dos fundos imobiliários de ativos financeiros, dos fundos que investem em recebíveis imobiliários. E, consequentemente, houve impacto nas cotas dos principais fundos imobiliários desse setor. Bom, e agora, mais recente, com o tema política, a gente tem tido bastante volatilidade nesses últimos meses do ano por conta do nosso cenário fiscal. E o IFIX, que se segurava no positivo até o início do mês de dezembro, após a forte desvalorização vista na última semana, agora vai caminhando para um fechamento muito próximo da estabilidade, mas já operando do lado negativo, impactado por conta do nosso cenário político fiscal. Isso porque gastos públicos maiores podem pressionar a inflação, com mais expansão fiscal a menos espaço para corte de juros, e o mercado de fundos imobiliários tem uma correlação negativa com o movimento da taxa de juros. E, falando de estimativas, nossa área macroeconômica revisou as estimativas na última semana. A gente espera agora um IPCA de 5,7% em 2023. E, com inflação mais alta no horizonte, espaço para corte de juros ao longo do próximo ano será menor. A gente espera corte apenas no último semestre de 2023 para 12,5%. Antes, a gente tinha uma expectativa de uma Selic de 11% no final de 2023. E, para 2024, nossa área macro espera uma Selic de 10%. Então, aqui, para os investidores de fundos imobiliários, a gente precisa acompanhar de perto essa questão, porque o ritmo e a magnitude de redução da Selic serão altamente dependentes das escolhas fiscais que serão definidas pelo novo governo. Perfeito. Obrigada, Larissa. E agora chegou o momento em que eu vou para o Twitter e descobrir o que tem de relevante dentro do nosso tema de hoje. O cenário mais volátil para os fundos imobiliários tem despertado dúvidas nos investidores. A Aline, por exemplo, perguntou lá na rede é um bom momento para comprar? As respostas estavam divididas. Tem gente que acredita que essa é uma boa hora para investir, outros não. Larissa, essa pode ser uma boa oportunidade para entrar nesse mercado? O que você acha? Bom, tendo direto aqui na resposta, sim, acredito que seja um bom momento para comprar, mas para investidores de comprar. Falando de setor, separando os fundos imobiliários, fundos de tijolos versus fundos de papel, fundos de ativos financeiros, com juros ainda altos em 2023 e com expectativa de início de queda só no quarto trimestre do ano e ao longo do ano que vem, essas expectativas ficam crescendo de queda de juros em final de 2023 e 2024. No ano que vem, os investidores já podem, começando a montar a posição de fundos imobiliários de tijolos, que hoje estão negociando com desconto bastante relevante versus o seu valor patrimonial, mas por conta de expectativa de rendimentos melhores, ainda acredito que os fundos de ativos financeiros, assim como nos últimos anos, ainda levarão a ir a melhor no próximo ano. Os fundos imobiliários de tijolos estão baratos, mas na minha visão ainda não é a hora de fazer a troca completa. Esse segmento vai defender de boas empresas, a diminuição dos juros reais, para poder ver o movimento de valorização mais consolidado. E só em um cenário mais positivo de redução de inflação e até mesmo de diminuição dos prêmios e dos títulos públicos, os fundos de tijolos vão se apreciar. Então, o destaque ainda deve ficar para os fundos imobiliários de papel, o S&P, com o carteiro indexado em inflação, ou ao CDI, que devem apresentar bons dividendos mensais ao longo do próximo ano de 2023. Muito bom. E para finalizar a nossa pílula do Manhã Inteligente, chega a hora da dica do dia. Larissa, conta para a gente, qual a sua dica para o investidor e para a investidora? Bom, eu comentei aqui dos fundos de ativos financeiros, dos fundos de papel, investem em CRIs, mas vale a gente ter muito cuidado, muita atenção na qualidade dos portfólios. Diante do cenário macro imobiliário atual, a exposição nesse setor seria no intuito de tornar o portfólio mais defensivo. No geral, os fundos imobiliários de CRIs tornam a saqueira defensiva, tanto por conta da abertura da curva de juros, quanto para a alta dos índices de inflação. Nesse momento, segue apresentando uma relação atrativa e de risco de todos. Mas a nossa recomendação aqui para os fundos imobiliários de ativos financeiros com perfil de risco de crédito menor. Então, a gente tem preferência por fundos imobiliários mais high grade, que tenham mais risco corporativo dentro da carteira, por exemplo, do que exposição a crise multipropriedade, crise de loteamento, por exemplo, que tenham um perfil de risco de crédito mais elevado. Então, a gente tem preferência e recomendação para fundos imobiliários com perfil de risco de crédito menor. E aí, falando de nomes, a gente tem hoje na carteira recomendada o que é rendimentos imobiliários, o KNCR, o que é índice de preços, o KNC, o que é high yield, o KNH-INF, e, por fim, o CSHG recebíveis imobiliários, o HGCR. Muito bom. Então, já fica aqui a dica da nossa especialista para você que está pensando em investir em fundos imobiliários. Larissa, obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente e até a próxima. Obrigada a vocês. Até a próxima. E não quer demais lembrar que para conferir as informações que podem mexer com o seu bolso, basta se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e seguir as nossas redes sociais. A gente se vê nos canais da IEF. Até mais.